Boa noite a todas e todos. Que dia, hein? Que noite. Que país é esse? Que país é esse? Plena pandemia, a gente assistindo um vídeo absurdo. Deixa eu ver se o Mauro... Pera aí. Mauro César, cadê você? Não tá aqui. Vou esperar o Mauro César entrar aqui. Mauro César, repórter esportivo da ESPN. Eu adoro o Mauro César. É um dos melhores repórteres esportivos. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por futebol. Deixa eu ver se o Mauro entra aqui. Cadê você, Mauro? Não tá aqui ainda. Me dá um minuto, gente. Vamos falar sobre essa entrevista, essa reunião ministerial. Vamos falar sobre reunião ministerial. Eu tô esperando o Mauro César entrar aqui, tá, gente? Ele tem que... Deixa eu ver se o Mauro tá entrando aqui. Se não der, eu saio e volto e falo com ele aqui no zap. Que eu quero ouvir o Mauro César pra... Pra gente comentar essa reunião ministerial e falar um pouco sobre... O mundo do futebol com tudo isso. Pera aí. Mauro César. E aí, Mauro? Tudo bem, Marcelo? Tudo certo? Não vou perguntar se tá tudo bem, porque não dá pra tá tudo bem nesse país, né? É, essa pergunta é a pergunta mais... A gente faz mais pelo hábito mesmo, né? A gente tem que trocar. A gente tem que trocar essa pergunta por alguma coisa diferente. Sem dúvida. Você tá bem? Você tá se cuidando? É, estamos aqui trabalhando muito, mas eu fico trabalhando mais em casa, né? Quer dizer, praticamente, se não saio, eu saio raramente. Eu saio, vou ali, compro alguma coisinha, volto. Então, com relação a isso tá tudo bem, né? Mas é difícil, né? Ficar esse tempo todo sem se destocar, sem sair, trabalhando rebotamente, fazendo programas de televisão por videoconferência, né? Não é um negócio muito simples. É uma adaptação muito difícil, né, Mauro? Muito difícil pra... Não, e o teu material de trabalho, que é o esporte, é tudo paralisado, né? Então, assim, é claro que tem assunto e tudo, e tem que tá paralisado mesmo, né? Mas é difícil, né? É muito difícil. É, eu acho que pros colegas que trabalham mais em cima do campo e bola, né? Treino, jogo, jogo, treino, fica inviável. Eu ainda consigo me virar bem, porque a gente tem uma preocupação de abordar os temas que cercam o esporte, né? E entre eles, vários estão ligados, inclusive, à pandemia. Exatamente. Então, um assunto acaba não faltando, né? E também tivemos aí, nesse momento, os balanços dos clubes que foram publicados no final de abril, alguns nem publicaram, e isso sempre gera muito assunto também, né? Porque tá diretamente ligado aí à má gestão da maioria deles, e a gente consegue ter, acho que, bastante coisa pra falar. Vamos falar sobre isso tudo. Aliás, eu queria começar, tem um monte de gente que fala sobre a reunião ministerial, mas vamos falar. Eu assisti vários vídeos da reunião ministerial, você nem precisa pra chamar isso de reunião ministerial, né? Eu que fui criado no subúrbio e frequentei e amo de paixão os butiquins. Mas, numa reunião de butiquim, num encontro de butiquim, aquela reunião seria indevida, né? Enfim, os butiquins têm mais preocupação com tudo do que uma reunião ministerial que a gente tá assistindo agora na televisão, que é uma vergonha pra esse país. Mas, Mauro, vamos lá. Você é um repórter esportivo, mas você é um jornalista. Há uma cobrança, e eu vejo isso em vários, de que um repórter esportivo não deve falar de política, né? Eu já vi isso sobre várias pessoas. Queria te ouvir sobre isso, né? Como é que você reage quando você se depara com esse tipo de comentário de alguém que adora ver você falando sobre futebol, mas aí quando você tem uma opinião sobre a sociedade que você vive, sobre o país que você vive, sobre o mundo que você vive, as pessoas falam, não, 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 eu quero ser... Você só pode falar de futebol, você não pode falar de... Como se o futebol não tivesse o seu aspecto político. Mas eu queria te ouvir, né? É possível falar só sobre futebol? É devido isso? É, eu acho que é possível pra quem tem uma postura, digamos, alienada, e prefere fugir das suas responsabilidades como jornalista e ficar falando só sobre futebol, só sobre o campo e bola. Muita gente faz isso, é a opção de cada um também. Não tô aqui pra ficar julgando ninguém, pelo contrário. Mas eu acho que não é esse o papel do jornalista, né? Antes de ser jornalista que trabalha com esporte, eu sou jornalista. Até porque eu trabalhei muito tempo na minha carreira fora do esporte. Então eu nunca fui e nunca serei dependente do futebol pra sobreviver. Se amanhã o futebol acabar, eu vou continuar trabalhando. Vou trabalhar em alguma outra coisa, vou falar de outro assunto, vou escrever sobre outro assunto, e a vida vai continuar. Eu não vou ficar na rua da amargura sem poder saber o que fazer, porque acabou o futebol. Muito pelo contrário. Algumas pessoas trabalham nessa pegada, nesse ritmo. É uma questão de cada um. Ou por incapacidade, ou porque não querem se envolver, porque é melhor ficar quieto pra não ter por reação. Eu acho que a gente tem que comprar certas brigas, tem que se posicionar muitas vezes. Eu faço um podcast às quintas-feiras com o Lúcio de Castro e com o Leandro de Amir, que se chama muito mais do que é futebol. E a gente fala muito pouco ali de campo e bola, fala muito mais daquilo que envolve futebol. Ontem nós gravamos e falamos de política a maior parte do tempo. Sempre com alguma conexão com o futebol, essa coisa do Flamengo forçando a barra pra jogar, pra treinar e tal. Nos ofereceu muitos ganchos aí pra diversas discussões e análises e reflexões. Então, quando isso acontece, a primeira reação que eu tenho é pior possível com relação à pessoa que fala isso. Eu acho isso de uma arrogância inaceitável. Acho que ninguém tem o direito de dizer pra nenhum cidadão, você não pode falar sobre tal assunto. Muito menos aquele que é um jornalista, porque a nossa profissão nos obriga a acompanhar os acontecimentos e se manifestar e tudo mais. E aí eu costumo dizer o seguinte, eu não sou um jornalista delivery, que o camarada vai lá e escolhe. Hoje o Mauro vai falar sobre o Botafogo. Pim, aperta o botão. Agora vai falar sobre o Corinthians. Agora sobre a CBF. Agora sobre a Premier League. Não, eu falo do assunto que eu tenho que falar. Essa pessoa não concorda, ok. Se concorda, ok também. E se por acaso o sujeito não gosta das minhas opiniões políticas, ou não gosta do meu posicionamento político, ele tem o direito de ignorar aquela parte e acompanhar o que eu falo em futebol. Ou não me seguir, ou não me segue. Tem várias pessoas aí que você pode acompanhar. Mas é uma tentativa de calar, gente. Na verdade, o que está por trás disso é a tentativa de intimidar. Milícias virtuais, robozinhos. Os caras fazem isso para tentar te intimidar. Eu vou encher bastante o saco desse cara, que vai que ele para de falar sobre isso. Mas não adianta, não vão conseguir. E cá entre nós, essa coisa de mandar jornalista calar a boca, não dá, né? De forma alguma. Não é um exemplo a ser seguido do presidente da República, que manda jornalista calar a boca. Nenhum jornalista tem que calar a boca. Eu já lhe falo. Você pode não querer ouvir. Você tem o direito de não querer ouvir. Mas jamais de impedir que um jornalista fale sobre qualquer assunto. Falando de Lúcio de Castro, queria mandar um abraço imenso para esse amigo querido. E se alguém tem alguma dúvida de que existe a relação entre futebol, porque você pode. Eu amo futebol. Sou flamenguista roxo. Quero dizer que tenho, na minha memória, de melhor jogador que vi jogar, o Leandro, que eu sei que você também é fã, incondicional, lateral direito ao Flamengo. E olha que eu vi o Zico jogar. Mas o Leandro me encantava mais do que o Zico. Me perdoem os fanáticos. Mas é eu. Agora, tem relações entre futebol e política. A gente querendo ou não, você pode até querer ver só o futebol. Mas há relação entre futebol e política. Não é à toa que o Bolsonaro tem 500 camisas de time, vai, circula e joga. E se alguém tem alguma dúvida e quiser uma boa dica, assistam uma obra-prima do Lúcio de Castro, citado aqui pelo Mauro, que é Futebol nos Tempos do Condor. Esse é o título, não é? Acertei, não é? Isso. Memórias do Chumbo, Futebol nos Tempos do Condor. Exatamente. Memórias do Chumbo. Tem no YouTube. Memórias do Chumbo. A pessoa procurando e encontra lá. São quatro episódios. O futebol é ditadura no Chile, no Uruguai, na Argentina e no Brasil. É obrigatório e é espetacular. Exatamente. Eu acho que as pessoas deviam assistir a obra do Lúcio de Castro. Você encontra na internet que relação existia entre as ditaduras da América Latina nesses quatro países e o futebol. É uma obra-prima. Então, tem que assistir para parar com essa bobagem de achar que não tem relação entre isso. Agora, Mauro, você estava assistindo esse episódio lamentável do vídeo hoje entregue pela imprensa, para a imprensa, sobre a reunião ministerial? Eu vi alguns trechos aqui. eu diria que eu não fiquei um pouco surpresa, mais ou menos aquilo que a gente esperava. A gente tem que ficar indignado e se manifestar. Mas surpreendente não é. Evidentemente, não é. É aquilo que você espera. E eu fiquei um pouco preocupado porque a minha sensação, o meu receio, aliás, é de que isso vire até uma propaganda positiva para ele, para o Bolsonaro. Porque é exatamente o discurso que cola na ala mais reacionária do eleitorado, da sociedade, aqueles que ainda acreditam que é pegando arma, dando porrada, primeiro os meus, depois os meus, depois os meus, e o resto que se dane. Isso está muito impregnado na nossa sociedade e acho que vai funcionar positivamente para ele, na minha opinião, com essa camada aí da população. Eu acho que hoje é uma minoria, acho que eu percebo isso, inclusive, pelo meu trabalho, quando eu publico algum vídeo falando de política, futebol, Bolsonaro. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, e se eu ponho um vídeo lá e critico alguma coisa que estão ouvindo o Bolsonaro, eu vejo pela quantidade de likes. Eles caem em uma proporção muito parecida com essa estimativa de que 20, 25% que algumas pessoas fazem do eleitorado ainda estaria ainda fiel a ele, incondicionalmente. Então, eu acho que com esse pessoal, certamente, vai repercutir bem. Agora, tem toda outra camada aí da população que talvez parte dela, talvez um pouco indecisa, talvez possa fazer uma reflexão, porque também é o seguinte, Marcelo, o camarada que ouve um negócio desse e acha que isso está certo, eu não sei, parece que é um caso perdido, porque, pelo amor de Deus, é o presidente da República, né? aliás, não é nem esse termo, é pior, né? Ele usa esse termo, o presidente diz no vídeo, e era isso, essa denúncia do Moro, né? Então, esta parte tem, só que aí foi liberada a região inteira, né? e só cortaram as partes onde eles falam mal de outros países, o que é um negócio realmente inimaginável. Só que, tem uma coisa, assim, primeiro, a prova de que ele quis mudar a polícia federal para proteger sua família é fato, é fato, tá lá, então, este é o ponto. Ah, mas ele falou coisas, os eleitores, né? Ah, mas ele falou coisa muito boa, ele falou da família, ele falou que tem que armar a população, ele falou, ele falou aquele monte de asneira, que ele falou o tempo inteiro e que quem gosta dele vai gostar do que ele falou, ok, mas tem uma coisa que ele não falou, e é isso que eu queria chamar a atenção de quem está assistindo a gente, tem uma coisa que ele não, para mim o grave, além dele ter dito que tem que mexer na polícia federal para proteger os filhos, o que, óbvio, é muito grave, mas tem uma coisa que é muito grave que ele não falou, ele não falou da pandemia, Mauro, naquele dia, tinham mais de 3 mil brasileiros mortos até aquele dia, a pandemia não está na reunião, parece que aquela reunião foi do ano passado, a gente não estava, não, a gente estava no meio da pandemia, ele já tinha trocado o Mandetta, a gente está numa situação já gravíssima, ele não cita, ele não cita a situação da saúde pública, o ministro da saúde, que era aquele morto-vivo, ele não se manifesta na reunião, e não há nenhum ministro, nenhum ministro, que fala sobre brasileiros morrendo, que fale sobre hospital, que fale sobre respirador, os caras falam de resort, os caras xingam o Supremo, os caras falam de distribuir armas, é um delírio, como se o país não estivesse naquele momento, no meio de uma pandemia, então, para mim, o mais grave, naquela reunião, para a lei da prova, o mais grave, é o que não é dito, é a falta de preocupação com a vida das pessoas, Mauro, isso é muito grave, você imaginar que aquela reunião é no meio de uma pandemia, que país do mundo, Mauro, numa boa, você já viajou trabalhando o mundo inteiro, que país do mundo você consegue imaginar que uma reunião com o presidente da república e com os ministros, no meio de uma pandemia, eles vão falar de tudo menos da pandemia, você consegue imaginar algum lugar do mundo onde isso pudesse acontecer? Eu acho que só no Brasil atual e algumas nações um tanto quanto curiosas, algumas ditaduras africanas, algumas ditaduras de alguns países mais isolados aí, que, como por exemplo, da Bielorússia, tinha futebol, estava acontecendo futebol, continuaram jogando na pandemia, porque lá, quem manda decide que vai jogar futebol, não importa, os críticos não importam, então, assim, acho que a gente se aproxima muito desse, estamos muito próximos disso, naquilo que se refere ao que vem de cima da presidência da república, do cargo mais alto do país, e é curioso isso, é curioso porque quando você fala do Memórias do Chumbo, eu sempre fico pensando o seguinte, eu não consigo imaginar esse cenário nesses países, Chile, Argentina, Uruguai, alguém com esse discurso, alguém com essa postura, porque uma coisa é verdade, uma coisa, assim, é muito clara, até algumas pessoas falam, ah, me decepcionei, me enganei, peraí, você não tem direito de se decepcionar porque ele sempre foi assim, ele sempre agiu assim e sempre falou essas coisas, então, não dá para argumentar que, ah, eu não sabia, como eu não sabia? Durante a campanha, inclusive, com frequência, vídeos até antigos eram resgatados para mostrar o que ele sempre falou, como ele sempre discursou, quais foram, eu não gosto nem de chamar de ideias, então, ideias, entre aspas, que ele sempre defendeu, e eu não consigo imaginar aqui nesses países vizinhos, a tamanha repulsa que existe nesses países que também passaram por regimes militares ditatoriais e sanguinários, as pessoas repelem a ideia de uma forma muito veemente, não há chance, e aqui é o contrário, só foi eleito como alguns, como dissemos há pouco, certamente estão achando muito legal tudo isso que foi falado, que agora foi colocado para o conhecimento de todos. você toca num ponto muito importante, eu assisti o vídeo aqui, parei para a gente fazer essa live, eu estava querendo muito fazer essa live com você, agradecer ao João que fez o contato entre a gente, mas dizer o seguinte, eu não tenho dúvida que eles vão usar isso como peça publicitária, aliás, o Bolsonaro está nesse momento nas redes sociais dizendo, viram, o vídeo é ótimo, quer dizer, um vídeo onde ele passa o vídeo inteiro xingando, um vídeo onde os ministros chamam o Supremo de, enfim, um nível, baixo nível, absurdo, onde eles desconeguem, não tem um projeto de país, não tem nada, eles não falam da pandemia, mas eles falam, não, vamos acabar com o comunismo, vamos acabar com isso, eu não vou distribuir armas para todo mundo para não deixar uma ditadura, ou seja, não tem nada a ver ler com o CRE, mas eles vão usar isso como propaganda de governo, eu não tenho dúvida, os bolsos, essa parte fanática, que não é de 25% da população brasileira, segundo a última pesquisa XP, ele caiu, ele tem 25% que considera um bom governo, mas fanático, tem no máximo 10%, assim, alucinado, aloprado, que vai para a rua, fazer, enfim, essas coisas, tem 10%, o que já é muito, mas a gente não pode fazer esse 10% e virar 25%, por isso que a gente tem que fazer lá, a gente tem que escrever ativo, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que ter a capacidade de estar dialogando para fazer com que ele fique só com esses 10%, o Bolsonaro, a gente não pode correr o risco de ele vencer uma eleição em 2022, isso é o fim da democracia, e nem correr o risco de ele fazer um golpe, de ele criar um sadcídio que ele é capaz de fazer isso, ele não tem nenhum apreço pela democracia, agora, eu não tenho dúvida, ele está gostando desse vídeo, e esse grupo, esse gado, que acompanha, vai estar achando esse vídeo ótimo, porque é isso, quanto mais grosso, quanto mais sem educação, quanto mais sem lecum cresce, quanto mais sem projeto, melhor, melhor, qual é o país do mundo que tem um ministro da educação igual o Fandrobré, não dá, por que o Vandrobré está lá, porque é o idiota, quanto mais idiota, melhor ministro, é isso, tem outro elemento, você tocou no ponto importante, você falou dos países que viveram ditaduras, o trabalho do Lúcio, o futebol nos tempos do Condor, trabalha com a Argentina, eu sei que você é um apaixonado pelo futebol da Argentina, inclusive, sua paixão pelo Racing, se eu não me engano, está aqui atrás, olha ele, é a sua paixão pelo Racing, eu adoro futebol, eu adoro a Argentina, eu adoro futebol da Argentina, o que está acontecendo, é muito curioso, porque a Argentina viveu uma ditadura violentíssima, a Copa de 78, a idade de quem está acompanhando, eu acompanhei a Copa de 78, a Copa de 78 foi debaixo de uma ditadura muito violenta, inclusive o filme do Lúcio mostra isso, que é uma das partes mais impressionantes para mim, até porque os presos políticos ficavam perto do Estádio Monumental, a cadeia era perto, dava para ouvir, e é um relato muito impressionante, muito forte aquilo ali, mas a Argentina virou uma chave da ditadura, e hoje, hoje, a relação da Argentina é completamente diferente da relação do Brasil com a pandemia, então esse paralelo do futebol, como a Argentina, como é que a Argentina viveu essa ditadura, e foi uma ditadura que os filhos dos militantes foram sequestrados, o número de desaparecidos na Argentina é muito maior que o número de desaparecidos no Brasil, foi uma ditadura muito violenta, a forma com que a Argentina virou essa chave tem muito a ver com o que a Argentina vive hoje, tem muito a ver com o que a gente vive hoje, acho que é bom esse paralelo entre o Brasil e a Argentina mesmo. Inclusive agora, quando foi eleito agora, o Roberto Fernandes, presidente da Argentina, ele foi eleito meio que ali no vácuo da Cristina Kirchner, que é vice, o kirchernismo, de certa forma, sendo importante na campanha dele, aí sai o Macri, e ele conseguiu, inclusive, é curioso isso, porque a postura dele durante a pandemia fez com que ele ganhasse muitos pontos junto à população, e até internacionalmente a repercussão é muito positiva, porque tomou as medidas que tinha que tomar, imediatamente na Argentina eles tomaram as medidas mais duras, eu gosto de tração paralela, que é o seguinte, a população do estado de São Paulo é um pouco maior do que a população do país argentino, é um pouco maior, e o número de casos, de casos e de óbitos em São Paulo e na Argentina, a proporção é de 10, 11 para 1, até mais, eu tenho que até olhar os números, senão aumentou, é possível que tenha até aumentado essa disparidade, mas veio durante um bom tempo, assim, então é impressionante como a Argentina é um país que também tem uma concentração muito grande da sua população na região metropolitana de Buenos Aires, não é grande de Buenos Aires, e que conseguiu conter de uma maneira impressionante em relação ao estado mais populoso do país, que é São Paulo, que tem uma população um pouco maior do que a da Argentina, aqui os números absurdos, e lá não, isso evidentemente, tem claro, as digitais ali do governo que tomou as medidas drásticas no momento certo para travar, e eu li outro dia, agora tem uns 4 ou 5 dias que de 23, 24 províncias contando a região de Buenos Aires, 18 já estavam retomando, dando passos na direção da, não diria da volta à normalidade, mas da retomada de algumas atividades econômicas, porque os índices são baixos, alguns lugares, algumas províncias não têm sido registrados casos, ou muito poucos, novos casos, então eles conseguem, aos poucos, com todos os cuidados devidos, retornar a parte das atividades que estavam paralisadas, então a diferença é muito grande, inclusive, ele deu uma entrevista recente numa rádio na Argentina, o presidente Alberto Fernandes, falando, ele é meio incrédulo, ele falando de uma forma, tipo, o que acontece no Brasil, e aí eu vou botar o futebol no meio, se tiver jogo da Copa Libertadores daqui a dois meses, sei lá, três meses, se esse quadro não mudar, eles não vão aceitar o time brasileiro jogando lá, no Paraguai também, não vai aceitar, porque no Paraguai também eles conseguiram fazer uma contenção, digamos assim, muito melhor do que qualquer coisa que seja feita aqui no país. É, boa análise, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Você vai receber uma delegação de brasileiros, no Brasil, o terceiro do ranking mundial em Covid-19, traz aqui 60, não digo 60, 40 pessoas, uma delegação, 30 pessoas, entre o jogador, comissão técnica, dirigente, etc, que vai numa viagem dessa, mesmo sem torcida, será que eles vão querer? Ah, mas todos fizeram um teste aqui, será que eles vão confiar? Tanto esforço, para quê? Para permitir a entrada do vírus para o intermédio de estrangeiros, de um país maluco como o Brasil, que trata essa questão tão séria de uma forma como se fosse uma brincadeira, uma gripezinha? Então, realmente, vai ser bem complicado, vai ser bem complicado, e não dá para discordar de qualquer país vizinho que eventualmente coloque obstáculos diante da entrada do cidadão brasileiro como turista e do jogador de futebol, do atleta, que vai disputar uma competição. E o que você acha dessas pessoas querendo forçar para que volte o jogo sem torcida? Enfim, é de um nível de insensibilidade? Por que isso? Agora, isso tem a ver também com a direção, eu queria te ouvir sobre isso. Outro dia, eu vi uma foto de novo do presidente Bolsonaro, por exemplo, com a diretoria do Flamengo, entre o Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. É muito desagradável, para quem é flamenguista, ou seja, mas que tipo de relação você acha que está se estabelecendo aí, a razão dessas coisas acontecendo? A pressão que eu tenho é que a diretoria do Flamengo se aproxima de quem está no poder. Então, ela não fica constrangida, por exemplo, de ter o Witzel lá em Lima quando o Flamengo ganhou a Libertadores e voltar no avião. O Witzel, que nem rubro-negro é, ele é corintiano, ele nasce em São Paulo, não tem nenhuma relação com o Flamengo. O Flamengo tem muita torcida, então ele vai para o Maracanã de bermuda branca, pula no meio da torcida e aí está lá a cena constrangedora que aconteceu no ano passado. E o Flamengo permite isso. Aquele outro lá, que é o quebrador de placa, já foi para dentro do campo quando o Flamengo ganhou a Taça Rio, a Taça Guanabara, não lembro mais, no ano passado. Então, essas coisas vão acontecendo com uma naturalidade, com uma permissividade da diretoria do Flamengo, porque, me parece que eles querem ficar próximos do poder, eles querem, eu quero o Maracanã, eu quero ter a gestão do Maracanã, então eu vou ficar bem com o Governo do Estado. Ah, eu acho que agora, se eu for até o Bolsonaro, ele pode me ajudar a retomada do futebol. Então, está havendo uma pressão muito forte, inclusive, o Flamengo treinou na terça-feira na marra, sem autorização. Aí tem muitos torcedores que ficam questionando, é por que o Grêmio e o Inter estão treinando, essa semana, o Atlético Cruzeiro, a América Menina foram autorizados e o Flamengo não pode. Uma razão muito simples, o Grêmio e o Inter conseguiram autorizações do Governo do Estado e da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Os índices de contaminação no Rio Grande do Sul são muito inferiores ao Rio de Janeiro e a São Paulo, por exemplo. E lá eles foram autorizados. Podemos até questionar se é o momento ou não, se deveria dar essa autorização ou não, é uma outra discussão. Mas eles estão autorizados, as autoridades liberaram. Autoridades sanitárias. Autoridades de saúde. Exato, dentro de um protocolo. Ah, o Flamengo tem o dele sim, mas o Flamengo não pode, não deveria, evidentemente, colocar os seus profissionais treinando sem o sinal verde das autoridades sanitárias. E isso foi feito. E agora está sendo costurado em uma situação meio política, meio na marra, com aquela ida até a Brasília que eu acho que envergonha muitos torcedores do Flamengo e do Vasco, especialmente nesse momento do país e pela conduta do presidente da República e um desgaste enorme e até entendo o seguinte, eles querem voltar a jogar para poder ter a receita de televisão, para poder cumprir suas obrigações. Só que para isso, eles deveriam cobrar, então, do governo que o governo tome medidas mais adequadas para que a vida possa ser retomada mais próxima da realidade o quanto antes. Não adianta querer voltar de qualquer maneira. Na Alemanha, o futebol voltou na semana passada, até agora, nada de problemático foi apresentado, mas eles conseguiram conter a expansão do vírus de uma forma muito melhor do que a Itália, do que a Espanha, do que o Reino Unido e outros países europeus. E fizeram a volta agora. A Inglaterra está querendo voltar, já está sendo mais polêmico, porque na Inglaterra o número de casos é muito elevado. Mas aí é o dinheiro também, não sabe? Porque o que acontece, a Premier League, se os clubes da Premier League não voltarem para terminar esse campeonato, especula-se que a devolução que eles teriam que fazer de dinheiro para a televisão, porque receberam e não entregariam o produto completo, que é todo o campeonato, giraria em torno de um bilhão de libras. Isso está a sete bilhões de reais. Então, seria uma quebradeira geral. Eles estão fazendo de tudo para voltar. Os motivos, entre aspas, são os mesmos aqui no Brasil, mas só que aqui a gente não está ainda no momento, a gente não tem condição ainda para isso. E nenhum desses países teve um presidente dizendo que a pandemia não existia, né? Exato. Isso é um agravante. Então, quando o Flamengo foi até lá, a Brasília e o Vasco foram juntos, acho que foi um desgaste, um movimento estranho, uma estratégia, acho que totalmente descabida. E estão treinando. O Flamengo está treinando e, pelo jeito, vai ficar treinando. Está lá treinando, no Ninho do Urubu, lá no CT, com os jogadores, os jogadores se manifestando de forma favorável às atividades. Eu até acho que, para fazer isso, para o Flamengo ir até a Brasília, se ele quer treinar, deveria procurar, então, a Prefeitura do Rio, o governo do estado, e falar, olha, eu quero criar uma bolha no meu CT e ficar lá 20 dias com meus atletas, todos testados, todos negativos, e ninguém se entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Vocês me autorizam? Olha, tá bom, vamos analisar aqui. Tá bom, fica aí confinado treinando. Aí, sei lá, é uma coisa que até seria, talvez, e está sendo feito, está sendo feito, mas isso também acho que é um sinal da forma como muita gente lida com isso, né? Eu acho que muitos governadores não tomam certas medidas com medo de repercussão negativa. Então, eu vejo, por exemplo, o governador de São Paulo, ele faz um discurso que aparentemente bate de frente com o Bolsonaro, mas eu achei engraçado até há umas duas ou três semanas na entrevista dele na televisão, em que ele foi questionado porque a meta aqui em São Paulo era atingir 70% da população em casa e as mediciões feitas por celular apontavam 47, 46, no máximo 59 aos domingos. Aí questionaram, olha, tá dando o quê? Menos de 50%? Ah, não, 50% tá bom, eu fiz uma conta, 50% para 70% são 20 pontos percentuais. Isso dá 4 a 5 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Isso dá uns 8 milhões de habitantes do estado de São Paulo ou mais. Cara, isso aí é quase o triplo da população do Uruguai. Então, se você tem essa gente que for da rua, além do que você gostaria, que estivesse, eu acho que seria necessário. Isso não é um detalhe. Isso não é irrelevante, é muita gente, mas tomar essa medida significa o quê? Bater de frente com aquela parcela da população que abra o comércio de qualquer maneira, talvez bater de frente com parte daqueles que financiam campanha de um ou de outro, que são empresários, que querem os seus negócios na atividade. Então, o discurso não combina muito com as atitudes, na minha opinião. E no governo do Rio é a mesma coisa. É, a minha preocupação nessa história econômica dos clubes, primeiro que tem que parar com essa história, de achar que tem uma contradição entre a questão sanitária e a questão econômica. Não tem contradição. Só tem uma sociedade, só tem uma espécie que a gente está discutindo. não há essa separação. A ideia de que o meu drama é que eu entendo que a população pobre aqui, porque a desigualdade vai matar nessa pandemia. A desigualdade vai matar na pandemia. O que mais vai matar no coronavírus será a desigualdade. Porque quando a gente fala de isolamento, uma coisa é você isolar num lugar confortável, outra é você isolar com oito pessoas morando num cômodo sem saneamento básico, sem acesso à água e com fome. Então, quem vai sofrer, quem vai ser morto, por esse processo da pandemia são os mais pobres. A desigualdade vai matar profundamente. E a crise econômica será também mais perversa com os mais pobres. Por isso que as medidas têm que ser medidas que enfrentem a desigualdade. Enfrentem a pandemia e a desigualdade. Porque essas duas coisas... Então, não é assim. Não, a ideia do volta a trabalhar é você desconsiderar a desigualdade. Então, você volta a trabalhar. Quem volta a trabalhar? Então, onde que você acelera a contaminação e a morte dos mais pobres? É disso que a gente está falando. Não é uma insensibilidade à perda do emprego. Pelo contrário, é uma sensibilidade pelo valor da vida desses. A gente precisa consertar isso, que é muito sacana. Não é dizer que você não está preocupado com o emprego do mais pobre que o mais? Claro que estamos. Por isso que a gente aprovou a renda básica. Mas é a mesma coisa no futebol. A gente fica discutindo Flamengo, Vasco, quem mais vai sofrer? E eu queria te ouvir sobre isso, quem entende mais... Eu sou só apaixonado, mas quem mais vai sofrer são os clubes mais pobres. Como é que os clubes mais pobres vão sobreviver a esse processo todo? Série B, Série C? Os mais pobres e os grandes também muito endividados têm um cenário muito preocupante. Porque o caso do Vasco, por exemplo, a situação é angustiante. O Vasco não pagou salário esse ano. Estava acertando até poucos dias pendências de 2019. e os clubes estão sem receita, porque a televisão interrompeu o pagamento de cotas dos direitos de transmissão dos estaduais. Não tem renda. Parou o campeonato e falou, olha, parou o campeonato e eu paro de pagar. Quando eu voltar eu pago o restante. Então, já teve essa torneira fechada. Não tem bilheteria. O sócio torcedor, que hoje é sempre uma receita importante para os clubes, para uns mais, para outros menos, mas todos eles têm aí os seus programas e arrecadam algum dinheiro, às vezes até muito com essa modalidade. Ele sofre quedas violentas por razões diversas. Não só pela falta dos jogos e muitos no Brasil o cara se associa para ter acesso ao ingresso, comprar por um preço melhor. Não tem jogo, então já perdeu o apelo principal. E segundo também porque muitas pessoas não têm as suas rendas abaladas com a pandemia e eles cortam evidentemente aquilo que é um supérfluo. Então, o cara fala, olha, desculpa, amo o meu clube, mas não posso pagar mais esses 30, 40, 50, 100 reais por mês. Vou cortar isso aqui. Então, a queda é tremenda, muitos perdendo essa receita. O mercado internacional parado, então não há perspectiva de venda de jogadores para o exterior nesse momento, para aqueles clubes que têm atletas que teriam mercado. O próprio Vasco tem lá o Tales Magno, que é um jogador de 18 anos, muito bom, muito promissor, que cedo ou tarde deve ser vendido, mas não vai ser agora. E mais, quando esse mercado for reativado, a tendência é que ele volte numa, digamos assim, com valores inferiores àqueles que vinham sendo praticados. Então, a tendência é vender por menos do que seria possível antes da pandemia. Então, os efeitos do futebol, na indústria do futebol, eles são terríveis. E o futebol emprega muita gente, emprega e desemprega. Tem um outro detalhe que as pessoas não estão percebendo. a cada ano, quando acabam os estaduais, pelos números que o Bom Senso do Futebol Clube, que ele estita o movimento que havia dos jogadores, 12, 13 mil pessoas por ano perdem o emprego quando acabam os estaduais, porque são muitos e muitos times pelo país que só tem o Campeonato Estadual para disputar. Então, quando eles terminam as suas participações no Estadual, precisamente entre abril e comecinho de maio, eles desativam seus departamentos de futebol. Então, mandam embora 20, 30 atletas, toda a comissão técnica, funcionários, todo mundo vai para a rua. o clube fica ali funcionando com as atividades sociais, o que tiver, mas acaba com o futebol profissional. Mantém a base quando tem e acaba com o futebol profissional. E no Brasil inteiro os números são esses. Eu até costumo comentar, o futebol manda embora num período de algumas semanas 12 mil pessoas, digamos. E essa é uma demissão em massa silenciosa. Se uma indústria, digamos, indústria automobilística mandasse embora 12 mil pessoas de uma vez por todas num período curtíssimo, uma empresa manda embora 3 mil, outra 4 mil, 12 mil pessoas. Isso seria manchete internacional. No mundo inteiro. 12 mil pessoas demitidas, porque o efeito disso aí você multiplica pelos familiares, pelos empregos indiretos também, daqueles que trabalham em empresas que fornecem para aquelas empresas que demitiram. É um volume muito grande. Isso acontece todo ano e por falta de calendário. Se houvesse um calendário para os clubes pequenos que jogassem o ano inteiro, eles não seriam demitidos, mas a CBF não faz esse movimento, as federações também não, então a gente vai levando desse jeito. E esse ano alguns clubes já estão desativando antecipadamente, porque não conseguem pagar. E é possível que alguns clubes desapareçam, inclusive. Eu acho que alguns clubes vão desaparecer. Talvez existam ainda, mas não como clubes de futebol. Vão desativar seus departamentos de futebol vão voltar, talvez um dia, talvez não voltem. É bem possível. Porque a crise é muito grave. Deixa eu tocar em dois assuntos que eu não quero deixar de tocar nessa conversa com você, que são dois assuntos tristes, dois assuntos muito pesados, mas tanto eu como você nós não vamos querer não falar sobre isso. Até porque a gente está vivendo um momento em que, enfim, não dá para ficar buscando alegrias, o Forção da Barra. Ninho do Urubu, os meninos do Ninho. Essa postura, eu quero dizer que eu sou flamenguista roxo, apaixonado. Sou torcedor que frequentei geral. Aliás, eu lutei muito contra o fim da geral do Maracanã. Denunciei aquele corrupto do Cabral, os esquemas. Você lembra disso? Enfim, eu era deputado estadual na época. Sou torcedor apaixonado pelo Flamengo. Enfim, enlouquecido a família inteira. Mas o episódio dos meninos do Ninho do Urubu é muito grave. É muito grave. Não dá. Ah, não, não, mas você é flamenguista. Pelo amor de Deus. Aquelas crianças perderam a vida. A forma com que a direção do Flamengo trata isso ou trata aquilo é uma vergonha, mano. É um negócio, é um horror. Aí eu queria, enfim, a gente não pode, nesse encontro aqui, não tocar nesse assunto. Aquelas vidas foram destroçadas, das famílias, foram destroçadas. Quer dizer, não é possível, não dá para ter um trato que seja mais humanitário, minimamente. Eu acho que esse assunto tem duas frentes. Uma que é da indenização às famílias, que, aliás, isso até é uma coisa que me incomoda bastante, porque eu vejo, às vezes, tem um outro lado, que é o torcedor de outros clubes que utiliza a morte dos garotos de uma maneira mórbida para fazer a provocação de futebol. Acho que existem tantas maneiras de você provocar. Não se respeita a memória dos garotos. Exato. Porque você vê que, às vezes, o cara não está preocupado com o bem-estar dos familiares que perderam os seus meninos. O cara só está querendo se utilizar disso para provocar o outro. Isso é vil, é muito baixo. Inversilidade. É desprezível. Esse é um ponto. O outro ponto, de fato, de certa maneira como a diretoria do Flamengo lida com o caso. Aliás, quando fez um ano agora, todo dia 8, eu lembro nas redes sociais que mais um mês se passou, publico no meu blog alguma coisa. Quando fez um ano agora, 8 de fevereiro, publiquei entrevistas no meu blog, no UOL, com os advogados de todas as famílias que ainda não entraram em acordo com o clube, com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com o Flamengo, obviamente também. Eu vi todas as partes desenvolvidas e a principal queixa que os advogados relatam, queixas dos familiares, é da falta de atenção, de uma falta de... Um deles até falou isso, que os pais do menino reclamam a falta de carinho do clube. Carinho, eu quero atenção, um telefonema, alguém ligar um dia e perguntar, vem cá, está tudo bem? Como é que está? A gente não fez o acordo ainda, mas o que a gente pode fazer? Como é que vocês estão? Aí houve o primeiro aniversário da morte e tivemos uma sequência terrível de acontecimentos. No primeiro, a CPI, que estava acontecendo na Assembleia Legislativa do Rio, e durante a CPI, um dos pais, dos meninos, falou que queria até o CT para acender uma vela, fazer uma oração. Aí primeiro disseram que não podia entrar, depois aí viram que aquilo geraria uma repercussão muito ruim, aí permitiram. Aí no dia, que foi um sábado, esse pai, a mãe, a família, foi até lá, mas um outro também, sabendo que iria alguém, falou, também vou. chegou lá, não pôde entrar porque não estava programado, os dirigentes do Flamengo, o presidente, estavam na igreja de São Judas Tadeu, se não falo a memória, ali no Cosme Velho, numa missa, mas não convidaram também os familiares, era para estar todo mundo junto, era para abrir as portas do CT, para que os familiares quisessem ir até lá, fazer uma oração, criar uma situação. Aí ficou o porteiro lá do CT, o cara não tem autonomia para autorizar que pessoas que não estão programadas entrem. Tinha que ter lá uma pessoa, um funcionário de um nível mais alto, um dirigente, com autonomia, falando, quem é você? Eu sou o pai do Flamengo, então, por favor, queira entrar, fica à vontade, a casa é sua, faça o seu ladrão. Então, assim, foram vários equívocos cometidos ali. E até eu publiquei na semana passada no meu blog que uma das famílias está muito propensa a aceitar a proposta do Flamengo, que a proposta está lá, e eles estão nesse impasse, são seis famílias e meia que não se entenderam ainda. E meia é porque uma delas, os pais são separados, o pai aceitou o acordo, a mãe não. Então, seis famílias e meia. E uma delas está propensa a aceitar a proposta do Flamengo porque não aguenta mais. As pessoas estão cansadas. Comagina a pressão psicológica. Isso se arrasta, você tem que ficar falando com o advogado toda hora. E aí, alguma novidade? Não, não tem nada, ninguém ligou e tal. Então, uma das famílias é provável que nas próximas dias, dias, não semanas, talvez entre em acordo e aceite ali aquilo que o Flamengo ofereceu. Eu acho terrível isso. Agora, o outro lado, que é sério... Uma das maiores tristezas da minha relação com a minha paixão do Flamengo, essa, sem dúvida, é uma das maiores tristezas. eu acho que o Flamengo ganha muitas coisas aí. Outra, por exemplo, é jogar no dia 8. Jogou com o Madureira dia 8 de fevereiro. Aqui atrás, até tem um símbolo do Liverpool aqui atrás, o Liverpool teve aquela tragédia do Rios Boro em 89, quando morreram 96 torcedores sufocados, esmagados na grade, no estádio, superlotado, com as grades que eram verdadeiras jaulas colocadas durante a gestão da dona Margaret Thatcher, que ela via os torcedores, como ela via os hooligans, ela via todos os torcedores de futebol como hooligans, e não os rios. Então, o que fez o governo da Thatcher? Ordenou que os estádios ingleses tivessem grades que eram verdadeiras jaulas, soltassem de um animal feroz e não conseguiriam derrubar aquilo. Então, houve uma superlotação de um setor e morreram 96 pessoas. É a maior tragédia da história do Liverpool, mudou o futebol inglês a partir dali. Eles têm lá um memorial no estádio, tem um negócio até que você chega ali e até choca, é uma energia pesada, porque é um negócio muito tenso. Eles lembram e celebram essas pessoas sempre que morreram. As famílias lutaram muito para que o governo assumisse a responsabilidade, porque foi negligência, não foi hooliganismo, não foi erro de ninguém, foi incompetência da polícia e das autoridades da cidade de Sheffield onde aconteceu isso. E o Liverpool não joga no dia 15 de abril. Foi 15 de abril de 1989. O Liverpool não joga, a Federação Inglês, a FEI sabe disso, a UEFA sabe disso, a FIFA sabe disso, então no dia 15 de abril não se marca jogo do Liverpool. O Flamengo deveria ter feito a mesma coisa. Em 8 de fevereiro nós não jogamos mais. E esse tem que ser um dia para fechar a sede, fechar o CP, fechar tudo, um dia de reflexão. um dia de memória para você. Um dia de memória. Aí o Flamengo jogou. A torcida celebrou os meninos, fez uma homenagem, o torcedor fez e tal, mas não deveria haver. Acho que é um sinal de respeito. Então, tem várias falhas aí. E falta também, Marcelo, o mais importante também aí, um ponto também muito importante, justiça. A gente não pede justiça no Brasil. Na Inglaterra, o slogan desses 96 mortos é Justiça para os 96. É uma sigla. Justiça para os 96. Eles fazem mosaico no estádio com isso e tudo. Daqui, se você fala, paguem as famílias. Sim, paguem. Que façam um acordo. É óbvio que isso é importante, porque pelo menos você dá a essas pessoas uma tranquilidade. Os irmãos mais novos dos meninos podem ter uma boa escola, uma perspectiva de vida melhor. São famílias, são a sua grande maioria que podem resumir. Que podem ter as suas vidas pelo menos mais tranquilas a partir daí. Um dos pais deu depoimentos em entrevistas de televisão quando eu fiz um ano, dizendo, eu sou motorista, eu era motorista, não consigo mais dirigir, eu não durmo mais se não for tomando remédio, não posso dirigir mais nada, não posso mais trabalhar. Aí alguns dizem, ah, Flamengo paga 10 mil reais. Tá bom, paga 10 mil reais, que faça o acordo. Mas além disso, é preciso que haja justiça. Quem foi o culpado? Quais foram os responsáveis? Quem permitiu que aquilo acontecesse? Foi culpa de quem? Negligência? O que aconteceu? E aí entra o Ministério Público e a Polícia. Foi feita a investigação, isso foi para o Ministério Público ano passado, o MP devolveu para a Delegacia do Recreio, pediu novas diligências, foram feitas e aí voltou para o MP em março. No dia 20 de março estava prevista a apresentação dos nomes que seriam denunciados para o MP para que fossem indiciados. Só que aí veio a pandemia e isso está parado, está congelado. Agora a gente está na expectativa de que assim que a justiça retomar os seus trâmites normais, a sua rotina ou algo próximo disso, que esse assunto tenha um avanço. mas isso também é muito importante. É muito importante. Justiça. Justiça se faz... Os meninos morreram porque eles foram inconsequentes ou seus pais foram inconsequentes. A responsabilidade tem que chegar. Quem foi? Quem fez aquelas instalações? É porque o clube... É aquela coisa, o clube é abstrato, o clube não decide. O Flamengo não pode ir para trás das grades, o Flamengo é um clube. Agora pessoas estavam ali com essa responsabilidade e um CT foi inaugurado no final de novembro com uma grande festa pela antiga gestão ainda. não foi essa gestão, verdade seja dita. Foi uma grande festa e ainda tinha ali instalações provisórias e em uma delas aconteceu aquilo. É claro que ninguém queria que aquilo acontecesse, óbvio que não. Mas a justiça e a investigação tem que chegar a... Quem foi responsável? Quem errou? Por que errou? E eu acho que isso falta também a nossa sociedade, um pouco mais de indignação e clamor por justiça. Não apenas pelo dinheiro. É como se o dinheiro resolvesse tudo. Se fosse assim, qualquer milionário que tenha uma fábrica, ele não tem os custos. cuidados de segurança, morre. Um funcionário lhe dá o dinheiro e acabou? Não. Se ele for negligente, ele tem que responder criminalmente até pelo caso. Até porque a gente está falando de crianças, de jovens que perderam a vida, de forma bárbara. Adolescente. A memória é um negócio muito importante. Eu sou professor de história. Você anda no centro de Berlim, você tem o Museu do Holocausto. Você tem o Museu do Holocausto, que é um negócio, inclusive, extraordinário. uma das coisas mais pressionantes que eu já vi. Ali, próximo ao parlamento, o Museu do Holocausto, o coração de Berlim. Por quê? Ah, porque gostam de sofrem. Não, não, não. É porque a memória nos traz responsabilidade. A memória nos traz responsabilidade. Um povo que não tem direito à memória não constrói os seus passos. Por isso que a gente vive hoje coisas mais recolvidas da ditadura. Por isso que até hoje a gente convive com sinais de escravidão, porque não nos deram direito à memória. Então, esse episódio do Flamengo revela coisas muito sérias. Assim, é uma memória de um clube. Então, quando você destrata essas famílias, remunera as famílias, não faz o acordo, não tem memória, o clube não avança, o clube não fica maior, ele fica menor. O clube fica menor. E quem está falando aqui é alguém apaixonado por esse clube, mas fica menor. Então, isso não pode deixar de ser dito. Enfim. E o outro assunto, que a gente já conversou, eu até falei com o Olímpio, o advogado, esses dias, é o caso do brasileiro que está, nesse momento, preso na Rússia, porque foi trabalhar para a família de um jogador de futebol. Esse é um caso que você falou muito sobre ele, corretamente. E até agora, até agora, tem uma mudança de estratégia na defesa. O julgamento lá na Rússia é um julgamento diferente, porque ele vai em várias partes, mas fato é que um jovem, morador da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, aceitou um convite de trabalho para trabalhar com a família de um jogador. Daqui a pouco a gente vai revelar todos os nomes, é isso? Mas, na sua bagagem, essa família do jogador pediu para que se levasse um remédio, ele não tinha essa responsabilidade. Esse remédio é proibido na Rússia, esse jovem foi preso, está preso, a sua família não tem assistência. Hoje eu descobri que a família do Fernando, é o jogador do que a gente está falando, ele dá 400 reais por mês, 400 reais por mês para o Robson, 400 reais por mês. É essa ajuda. E esse garoto, esse jovem, está preso na Rússia por um crime que ele não cometeu. Porque eu fui na embaixada, até agora o Congresso Nacional se apequedou diante disso, até hoje não fez a carta, essa é uma cobrança que a gente pode fazer pública ao Rodrigo Maia, não fez uma carta, o Bolsonaro podia ter agido, mas, enfim, de onde mesmo se espera que nada vem mesmo. Agora, é um caso muito grave e eu não queria deixar de tocar nesse assunto com você aqui. Hoje, inclusive, eu falei com o Olímpio, que é o advogado do Robson, advogado brasileiro do Robson, tem o Pavel também, que é o advogado russo dele, porque o advogado brasileiro não pode atuar, evidentemente, lá. Então, ele tem dois advogados, isso aí o Fernando está pagando, houve até um impasse recente por questões de grana e tudo, quanto que paga e tudo, mas depois resolveram. Eu já entrevistei o Olímpio várias vezes, já entrevistei o Pavel, que é o advogado russo, publiquei no meu blog, já fiz várias publicações sobre isso, tenho acompanhado bastante. Hoje, até ele me dizia que a tendência é que esse caso se arraste, talvez seis, sete meses ainda, a pandemia acabou retardando ainda mais, ele tinha essa semana, agora era para ter uma audiência, ela ficou para mês que vem, dia 16, se não falo em memória, vai esperar mais um tempo, e isso deve se arrastar por um bom tempo, ele está preso desde, acho que 19 de março do ano passado, já fez um ano que ele está lá. E é uma situação absolutamente absurda, porque ele foi para lá para trabalhar, ele e a companheira dele, ela como cozinheira, como motorista, chegaram na, quando partiram do Rio de Janeiro, nunca tinham andado de avião, pegaram um avião e levaram uma mala que os familiares pediram que levassem, essa mala havia pertences e um medicamento que é para duas costas, para o pai da mulher de Fernando, para o pai da mulher dele, e esse medicamento lá é proibido, lá o medicamento não é permitido, ele é considerado droga porque ele é utilizado para viciados em ópio e heroína, se não falo em memória, então lá não é permitido esse medicamento que aqui é vendido com prescrição médica, e aí ao verem o Robson e a companheira dele, resolveu revistá-los, e aí acharam o medicamento, quando acharam, liberaram ainda, ele foi embora, mas ficou com seus dados ali registrados, ele começou a trabalhar até que um dia ele foi à delegacia confirmando a mulher dele, e de lá ele não saiu mais, foi preso, aí foi mandado para uma prisão em Caxira, fica a uns 100 quilômetros de Moscou, e está lá preso esse tempo todo, sem falar a língua, a TV Globo fez algumas matérias importantes com ele lá, inclusive, ele está, é uma outra pessoa, uma gérrimo, muito abatido, sofrendo demais, é uma história absurda, e o Fernando, jogador, logo depois teve uma proposta para jogar no futebol chinês, e foi embora, foi embora da Rússia, foi jogar na China, está lá na China, e o rapaz está lá preso, e de fato, não poderia haver pelo menos um empenho, eu mesmo já cheguei a mandar mensagem, ligar, não consegui falar com o Rodrigo Maia para questionar isso, porque não manda essa carta, não faz essa carta para tentar por vias diplomáticas de repente interceder a favor do rapaz, o que vai acontecer agora a estratégia é tentar assumir a responsabilidade do porte do medicamento, mas tentando caracterizar que não era tráfico, não era uma grande quantidade, era para uso medicinal para uma outra pessoa, e que era apenas o portador, para com isso tentar uma pena até de 10 anos, ou menos de 10 anos, menos de 10 anos, para ele poder ser deportado, e aí ele em tese cumpriria aqui no Brasil, ele poderia até cumprir em liberdade, mas é uma caminhada terrível, se ele pegar uma punição superior a 10 anos, a vida desse rapaz acho que vai praticamente acabar, porque o cara não vai aguentar, é muito sofrimento, é um pesadelo terrível, isso aí me lembra o filme Expresso da Meia-Noite, só que no Expresso da Meia-Noite o cara estava contrabandeando, no caso dele não, ele só foi, entrou a jogar com o Gaiato numa história absurda, e eu fico imaginando esse jogador no dia que ele voltar para o Brasil, se um dia ele voltar quando ele parar de jogar, ou se ele vai ser contratado por algum clube, como é que as pessoas vão reagir com relação a isso, porque é uma história tão revoltante que... É, porque assim, tudo bem, você pode imaginar, mas o Fernando não tinha a responsabilidade, o remédio era para o sogro, ok, e também não houve a intenção de fazer isso, ok, mas o rapaz foi fuzileiro naval, você sabia disso, ele foi fuzileiro naval, esse rapaz, ele nunca tinha pego um avião, um rapaz jovem, vai com a sua esposa trabalhar, ele vai atrás de trabalho, ele leva uma mala que não é dele, que um parente do jogador, o Fernando, pediu, essa pessoa é presa, como é que abandona essa pessoa, ah, não, não está abandonando, não está pagando advogado, está dando 400 reais, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e eu não tenho a menor dúvida que o Fernando, sendo um jogador, inclusive querido na Rússia, se intercedesse, se falasse a verdade, esse rapaz não estava preso, ah, mas aí quem sabe poderia ser o sogro dele preso, é mais difícil o sogro dele ser preso, mas o sogro dele era o dono do remédio, não o rapaz, não é? Sim. É o mínimo que se espera, pelo amor de Deus, e só para explicar para quem está assistindo a gente o que o Congresso tem a ver com isso, eu fui na embaixada, da Rússia, junto com alguns deputados, para conversar sobre o caso, né? E na embaixada, né, eles aconselharam a gente, falaram, olha, se tiver uma carta do presidente da república, eu desisti, porque, né, o Bolsonaro pedir para um brasileiro preso lá fora vir para cá, eu comentei com deputados da base, bolsonaristas, falei, vem cá, vocês acham que tem chance? E os deputados da base bolsonaristas falaram, não, 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 não vou mexer com o negócio de preso, mas é um brasileiro inocente que está preso na Rússia, podia ser meu filho, seu filho, podia ser meu irmão, seu irmão, pelo amor de Deus, né? Não. Então, pelo menos o Congresso Nacional, eu pedi ao Rodrigo Maia, né, para que o Rodrigo faça uma carta, e até hoje, essa carta não foi feita pelo Congresso Nacional. Eu lamento profundamente, profundamente, essa insensibilidade do parlamento, né? Enfim, acho que o que a gente pode fazer é tentar ver se um grupo de parlamentares, independente da presidência, porque ele não é oficial da casa, né, faz uma carta, mas seria muito importante. Agora, a gente tem um ministro das Relações Exteriores que é um terraplanista, né? Você tem um presidente da República que diz que a pandemia é uma gripe. Como é que você vai buscar relações internacionais que pudessem ser minimamente saudáveis para superar um problema desse? É difícil. É bem complicado. Eu acho também que, assim, o que é importante também frisar é que muitas vezes a imprensa deixa essas histórias caírem no esquecimento, né? As duas, a dos garotos Tunin, só lembraram quando fez um ano. A maioria dos colegas não aborda. É a mesma coisa agora esse caso. A TV Globo tem feito matérias, de fato. Os colegas da TV Globo têm feito reportagens, têm feito matérias, entrevistaram agora a moça que trabalhava para eles e ela até confirmou lá que eles sabiam que o remédio não era permitido, etc e tal. Aí saíram esses R$400, mas acho que é muito importante também que a imprensa não deixe certos assuntos caídos no esquecimento. De tempos em tempos você tem que voltar ao tema, saber o que está acontecendo porque é tão absurdo, né? As duas histórias são absurdas, né? São totalmente absurdas. A dos garotos e a do Robson, né? É uma coisa que... É incrível, assim, porque essa história revolta praticamente a todo mundo, né? Eu não conheço ninguém que conheça a história do Robson e não fique revoltado. Eu não pensei... O que significa isso? É absurdo, é absurdo demais. Mas, enfim, tomara que ele consiga, mas vai ter que aguentar pelo menos mais um meio ano. Seis, sete meses, pelo menos. Acho que, pelo que me disse o advogado dele, ele vai ter que aguardar, né? Torcer para que tudo corra bem. É, e dizer que a gente, claro, a gente vai para o futebol buscar alegria, né? A gente vai para o futebol buscar uma grande festa. É isso que nos move no futebol. Mas, assim como a vida, não é feito só disso. Então, não dá para quem é apaixonado por futebol fechar os olhos para os meninos que morreram no Ninho do Urubu. Não dá para fechar os olhos para essa injustiça bizarra do caso do Robson. Não dá para fechar os olhos para os grandes esquemas de corrupção. É falar sobre isso também, até para que a nossa paixão não nos torne cegos, né? Não nos torne milpes. A gente não está buscando uma alienação, né? Ninguém, um de nós, quando vai buscar o futebol, busca uma alienação. A gente busca uma festa. Mas festa não nos afasta da consciência, né? É assim que eu te vejo, Mauro, no seu trabalho. Obrigado, Marcelo. Até eu queria até reforçar o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje, né? O Cruzeiro é um clube importante, um clube grande do país, com muita torcida, ganhou vários títulos nos últimos anos e numa gestão absurda, duas gestões, na verdade, dois presidentes, que gastavam muito mais do que o clube arrecadava, os balanços financeiros já cidadizavam que algo de errado acontecia ali e durante um bom tempo eu mesmo fui alvo de milícias virtuais, de ataques, de ameaças, inclusive fiz denúncias, inclusive junto ao Ministério Público de Minas Gerais, tem coisa rodando lá contra a gente que fez ações muito agressivas contra mim, contra a empresa, uma das empresas que eu trabalho, a principal delas que é a ESPN e foi bem complicado, foi bem complicado. Isso por quê? Porque a gente vinha alertando, olha, olha esse balanço, olha essas contratações, o que está acontecendo aqui? E aí o time venceu um campeonato ou outro, uma Copa ou outra, o torcedor acha que está tudo bem. E na verdade não era isso, agora o clube está lá rebaixado de segunda divisão, sem receita, perdeu já seis pontos no campeonato da Série B porque não pagou um jogador que foi contratado há alguns anos, está arriscado a perder mais seis pontos por conta de outro jogador que não foi pago, pode começar o campeonato com menos doze pontos e que pode comprometer muito até o acesso para a primeira divisão, não vai ter receita de bilheteria porque não teremos público no futebol quando ele voltar, evidentemente, em primeiro momento não vai ter público, então é uma situação bem delicada e às vezes as pessoas não entendem o nosso trabalho, né? Também é isso, de tentar trazer os fatos, alertar, chamar atenção para algo que não está cheirando muito bem e está aí o resultado, mas infelizmente, da mesma maneira que a gente falou no início da questão da política, no futebol não é muito diferente não, existem muitos torcedores que confiam em dirigentes cegamente, entregam a eles a chave da casa, digamos assim, e aí de repente quando vai ver é tarde demais, é tarde demais e quando o time está vencendo é assim, eu vejo isso agora com torcedores do Flamengo, alguns que é absurdo como essas pessoas são incapazes, não são todos, evidentemente, alguns, acho que é a minoria, que não são capazes de refletir minimamente com relação a tudo que é feito pela diretoria, tudo que eles fazem, os caras acham que está correto porque o time ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro, o Flamengo não ganhou os dois campeonatos porque tem essa diretoria, ganhou porque é o Flamengo, tem a maior torcida do Brasil, é um clube com potencial de arrecadação muito grande, os caras conseguiram fazer uma ótima administração de recuperação do clube, isso é fato, mas eles não saíram do nada, não pegaram o time pequeno e transformaram no time vencedor, vamos com calma, então essa idolatria a políticos é muito parecida com a idolatria a cartolas, existe uma parcela da nossa sociedade que precisa admirar alguém que parece para elas poderoso e decisivo em alguma coisa, geralmente eles escolhem, não escolhem bem esses ídolos, o futebol repete demais a política, acontece demais, não por acaso muitos desses dirigentes são políticos também, já passaram por cargos e tal, vários deles, no pior sentido da expressão. você sabe que o Bertolt Brecht tem uma frase que diz que infeliz do povo que precisa de heróis, eu complementaria dizendo que mais infeliz ainda é aqueles que convivem com mitos, então nós queremos futebol, nós queremos alegria, mas nós queremos democracia, e o belo exemplo que nos deu a democracia corintiana na década de 80 que mostra que o futebol pode conviver com a boa política, com a política que pede um mundo melhor, quantos jogadores de futebol também se configuraram como jogadores de futebol que tem opinião, que está aí com todo respeito ao Casagrande que foi o Sócrates, enfim, e tantos jogadores pelo mundo afora que são esportistas de alguma maneira, não só jogadores de futebol, mas que entendem que o seu papel é dizer assim, olha, tem um mundo aqui que a gente vive que não é de fantasia, a nossa alegria, o futebol, ele tem o seu lado lúdico, mas tem um mundo que é real e que a gente não perca nunca a nossa consciência de que lugar a gente tem que viver e a democracia hoje a democracia no país está ameaçada, então a gente pode falar de futebol, mas não vai nunca deixar se posicionar em relação a isso. Você falou da Copa de 78, o Cruyff se recusou a participar daquele Mundial porque sabia o que estava acontecendo na Argentina, ele não foi disputar a Copa do Mundo pela Holanda, a Holanda foi vice-campeão do mundo, ele era o grande jogador do momento. Era o grande jogador do carrossel holandês. E ele se recusou a ir. E uma coincidência curiosa, no Cruzeiro que se tem há pouco, havia até pouco tempo atrás um dirigente que era chamado por torcedores, não por todos, claro, mas por parte da torcida cruzeirense de mito. Pois é, isso dá azar, já deu para ver que dá azar. Não é bom. Que aprendam, que aprendam que dá azar. Repete quando é o teu com o Lúcio de Castro, é toda quinta? Toda quinta, o podcast é muito mais do que o futebol. O de ontem, hoje é sexta, está aí, está no site da Central 3, no Spotify, em todos esses tocadores de podcast, é só colocar lá muito mais do que o futebol. Eu, o Lúcio de Castro, é muito mais do que o futebol. Eu, o Lúcio de Castro, o Leandro e a mim. Toda quinta a gente faz o podcast. Mauro, querido, obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Parabéns pela tua carreira, pela tua postura, pela tua posição como brasileiro, como profissional, uma admiração muito profunda. Parabéns por tudo e obrigado pelo espaço aqui. Obrigado. Eu que tenho que elogiar o seu trabalho, a sua coragem para enfrentar tantas adversidades. Obrigado. 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 Obrigado.